Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano. Supermercado JV, uma economia para você. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Brinzanete, levando o mundo até você. A equipe da Sertão TV, neste momento, conversa com o presidente do Legislativo Municipal, vereador François Saldânia. Estivemos hoje no gabinete, senhor presidente. Primeiro, presidente, início de legislatura. Estamos hoje no 27 ainda de abril. Como tem sido esse início de trabalho do Legislativo da Câmara Municipal e a sua missão, novamente, aqui à frente do poder legislativo da Câmara Municipal? Ok. A satisfação é toda nossa de estar participando aqui do Sertão TV, e parabenizar o Sistema de Comunicação por mais essa inovação. Ganha o município, a região, o Estado do Ceará, como um todo. Então, nós voltamos depois de dois anos a assumir a presidência da Câmara desse município, município de Xerombim, com objetivos bem claros, de trabalhar com bastante transparência, de trazer o povo de volta à Câmara para os nossos debates. Mas, evidentemente, nós vivemos um momento diferente, esse momento de pandemia. Quase tudo está acontecendo hoje à distância. Mudou a rotina de todas as empresas, mudou a rotina das pessoas físicas, das pessoas jurídicas. Enfim, é um momento diferenciado que estamos vivendo. Então, nós queremos, nesse momento que estamos retornando à presidência da Câmara, trazer, como eu já disse, a população de volta, fazer com que as comissões que nós temos aqui voltem a funcionar. Se é que um dia já funcionou essas comissões, a nossa sessão extraordinária já funciona às quartas, vamos escolher um outro dia da semana para que essas comissões possam funcionar. Elas já estão formatadas, vamos colocar em votação amanhã, na sessão de amanhã. E essas comissões terão uma missão muito importante, de fazer audiências públicas com autoridades municipais, estaduais, autoridades civis, entidades públicas, privadas, para a gente levar as informações para a nossa população. Na área da saúde, na área de educação, da infraestrutura, a gente vai ser também um órgão que vai levar as informações através dessas comissões, do Fundeb, como está funcionando o Fundeb, como está funcionando o SUS, a nível de município, a nível de estado, a nível de Brasil. Nós temos a intenção também de criarmos um sistema eletrônico, modernizar as nossas votações, as nossas sessões. A gente já está em processo licitatório. Nós temos também, como já fizemos, as modificações de atendimento aqui na presidência, na administração direta. A presidência antes funcionava no térreo de cima, no primeiro andar, e nós estamos funcionando na parte de baixo. criamos aqui uma sala bem mais aconchegante para os variadores receberem os seus eleitores, a população, na parte de baixo, para facilitar o acesso. E nós tivemos que buscar um outro local para fazermos as nossas sessões ordinárias. e agora o encontro das nossas comissões, funcionamento das nossas comissões. Se encontra aqui na Avenida 13 de junho. Se a pandemia, a curva tivesse achatada, se a situação tivesse estabilizada, lamentavelmente, estamos num momento muito difícil, a Casa Legislativa já estaria pronta para as sessões presenciais. Com certeza, nós fizemos na semana passada uma live, infelizmente, a internet caiu, nós gravamos toda essa live e soltamos nas redes sociais no dia seguinte. Foi muito bom, porque cada vereador teve a oportunidade de expor o seu trabalho nesses 100 dias aqui no Poder Lé Relativo. E a mesa diretora também fez o mesmo. Então, foi uma iniciativa inovadora, que vamos fazer sempre, aos 100 dias, vamos fazer no final do ano, no final do mandato, para mostrar à população o resultado do nosso trabalho. Voltando para a necessidade de se encontrar um novo local para a realização das nossas sessões, reunião das nossas comissões, nós encontramos esse endereço ali, um ponto no endereço e hoje já está totalmente concluído, já está todo equipado no ponto de quando for aparecer a possibilidade de retornar nas nossas sessões, os nossos trabalhos presenciais, o ambiente já está todo preparado, já está todo pronto, não só para receber os trabalhos dos vereadores, mas também para a sociedade, que deseja utilizar o espaço para um seminário, para um encontro, nós vamos deixar toda a estrutura à disposição da nossa população. Vocês são maioria, e como tem sido o diálogo com o executivo, com a administração do prefeito Cirilo? A gente sempre fez parte desse grupo político, todos sabem disso, estou há 20 anos na política, estive sempre ao lado dessas duas grandes lideranças, Cirilo e Admilson Júnior, hoje é o prefeito e o vice-prefeito, a gente procura sempre conversar, dialogar, para que as matérias cheguem no tempo, na hora certa, 24 horas antes do início da sessão de quarta-feira, mas a gente tem melhorado bastante dentro dessa situação, mas continua chegando, muitas mensagens ainda, de urgência simples, a gente está conversando, tentando mudar isso, e essas comissões realmente elas vão funcionar exatamente para analisar essas mensagens que cheguem do executivo e que não passem pelo regime de urgência simples na votação. Então a nossa relação é muito boa, a gente tem uma confiança muito grande nessa dupla que faça uma boa administração, mas sempre respeitando as atribuições de cada poder. o poder executivo tem as suas atribuições, nós temos as nossas, nós estamos cobrando, mesmo sendo situação, nós estamos cobrando mudanças, cobrando agilidade nessas mudanças, enfim, essa relação deve ser harmoniosa entre os poderes, sempre um respeitando o outro e cada um com as suas atribuições. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. com as imagens de Alisson Moura, Erivelto Barbosa, Sertão TV. Moura Moura Moura